Oi! Como vai você? É, eu queria fazer uma pergunta pra vocês... Vocês estão bem? Eu acho que eu tô falando merda... Não tô falando merda... É, vamos fazer um giro aqui... É, parece que tá muito feio... Tá feio pra caralho... Pra caramba... Pra cacete... Olha como eu tô lindo... Gatíssimo... Agora... Eu vou virar o Clodovil... Olá gente, como é que vocês estão... Uh... E é isso... Up, o Clodovil... E é isso galera... Valeu... Esse vídeo que não tinha nada pra fazer mesmo... Então... Foda-se... Tchau...